Vamos cantar! Semente... Semente... Uma semente... Recanto... Recanto... Um recanto... Sol... Sol... O sol... Planta... Planta... Uma planta... Flor... 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 Uma flor... Jardim... Jardim... Um jardim... Um jardim... Eu tenho uma barraca Ela tem uma rede Ele tem uma lanterna Vamos acampar Estou sob as árvores Sob as estrelas No saco de dormir Vamos acampar Barraca! Rede! Lanterna... 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 Saque de dormir... Lá... 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 Vamos acampar! Estou num barco pescando com minha vara de pescar Minha vara de pescar Pra pegar o peixe vou usar minha rede de pescar Minha rede de pescar Flora, rede, peixe, caminho, barco, coral Estou num barco pescando com minha vara de pescar Minha vara de pescar Pra pegar o peixe vou usar minha rede de pescar Minha rede de pescar Minha rede de pescar